A Mitsubishi do Brasil anunciou o calendário das suas competições para 2015. O Nordeste perde mais uma etapa. O Nordeste perde mais uma etapa. O Nordeste perde mais uma etapa. Começa em Gravatá, em Pernambuco, no dia 25 de abril. Somente em setembro, os competidores voltam para as suas trilhas nos dias 12 e 26, terminando a temporada em Fortaleza no dia 24 de outubro. Já o Mitsubishi Sudeste terá nove provas, começando em Campos do Jordão, de 21 de março, e terminando também no interior paulista, na cidade de Ribeirão Preto, dia 28 de novembro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho